A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maldita saudade Não venhas marcar meu rosto Já basta para meu desgosto Porque o destino marcou Maldita saudade Só tu ficaste mais eu Nada mais tenho de meu O tempo tudo levou Esta saudade sentida Na minha voz cantará Que em outra hora conheci Da minha vida vivida Só os amigos ganhei Velhos amigos perdi Maldita saudade Saudade que sinto agora Ao recordar nesta hora Dos amigos que perdi Maldita saudade Foge de mim por favor Não despertes minha dor Para o passado morri Maldita saudade Maldita saudade Só tu ficaste mais eu Nada mais tenho de meu O tempo tudo levou Maldita saudade Não venhas marcar meu rosto Já basta para meu desgosto O que o destino marcou Maldita saudade Maldita saudade Maldita saudade